Agradecemos Senhor, Senhor Estes momentos de paz, de paz Que te sentimos aqui, aqui Em vibrações fraternais, fraternais Na estrada da vida, conduz-nos ao bem Na alegria ou na dor Seja o amor nossa bandeira de luz Amado Mestre Jesus Seja o amor nossa bandeira de luz Amado Mestre Jesus Agradecemos Senhor, Senhor Estes momentos de paz, de paz Que te sentimos aqui, aqui Em vibrações fraternais, fraternais Mas na estrada da vida, conduz-nos ao bem Na alegria ou na dor Seja o amor nossa bandeira de luz Amado Mestre Jesus Seja o amor nossa bandeira de luz Amado Mestre Jesus 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 Obrigado.